Um dos meus pré-operatórios é de uma menina que eu vou operar amanhã de redesignação sexual e ela veio acompanhada pela mãe e a mãe faz parte de uma ONG chamada Mães da Resistência e ela trouxe alguns presentes pra mim aqui, deixa eu mostrar pra vocês algumas coisas que eu vou até deixar aqui no consultório. Mães da Resistência e olha o que ela trouxe pra mim, olha, uma caneca, ninguém poderá nos dizer como amar, então vou deixar aqui na clínica, além disso, olha o que ela me trouxe, gente, de Fortaleza um azulejo que eu vou deixar aqui na clínica, na minha mesa e olha que bonita essa camiseta, olha, muito, muito bom gosto, olha, certamente eu vou usar. Parabéns pelo trabalho de vocês, a sociedade precisa de alguém com essa motivação, com esse incentivo, eu tenho certeza que vocês mudam a vida de muitas pessoas e eu sempre me coloco à disposição pra ajudar vocês nesse trabalho também, tá bom?